A SUSEP colocou em consulta pública uma alteração na circular 510-15. O texto inclui um parágrafo que estabelece que os corretores de seguros, pessoas físicas ou jurídicas, devem manter atualizadas as suas informações cadastrais. Caso isso não ocorra, seu registro será suspenso. O Carrefour Soluções Financeiras anunciou o lançamento de um marketplace de seguros e serviços destinado a clientes e não clientes do cartão Carrefour e do cartão Atacadão. Para suportar este marketplace, a companhia fechou uma parceria com a Insurtec Sutube. Em reportagem para o Jornal da Record Bahia, Eduardo Gomes, motorista associado a uma associação de proteção veicular há mais de dois anos, conta que teve seu carro roubado na porta de casa e até o momento a associação ainda não efetuou indenização. Corretores de seguros que estavam sendo investigados, suspeitos de envolvimento em fraudes a contratos de planos de saúde, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Os acusados podem pegar até 22 anos de pena. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.